Começou minhas makes, eu mesma vou fazer minha make, fiz uma escova no salão e agora vamos começar a transformação Tô colher, ó, porque não tô dormindo direito Pessoal, como essa base é boa, gente, eu amo ela, ó Parece que eu não tô com nada no rosto e o tom dela é mais ou menos o mesmo tom, quase parecida Eu uso essa aqui da Maybelline, número 312, eu sou meio amarela, meio amarela bronzeada Agora eu já vou pra base, pra base não, pro corretivo E tá muito corrido, gente, então não tem como gravar minha make pra vocês Conforme eu vou fazendo, eu vou colocando aqui O meu concealer favorito da Tarte Agora eu venho com o pó solto, bem clarinho, aqui embaixo E aí, o contorno Eu coloco assim, vou pegar um pouco de tost E o nariz, vou tirar o excesso E aí, eu vou pegar um pouco de tost E aí, eu vou pegar um pouco de tost Vou usar esse aqui Pra alimentar aqui, porque minha coxíira é preta Então eu vou fazer uma make marrom esfumada Ó, gente, vou começar a fazer minha make E vou usar só esses marronzinhos aqui Vou fazer um esfumado de marrom E no centro, acho que esse do meio Aqui, ó, do meio Não, desculpa essa bagunça, mas eu não tenho um tripé aqui pra me filmar Minha mãe, meu pai e meu irmão estão se arrumando pra gente chegar lá cedo Ano passado a gente chegou no meu aniversário Eu já tinha convidado, porque eu tava saindo de casa Meu vestido rasgou, tive que trocar Enfim, agora são seis horas O festa tá marcado pras oito Então a gente tá de boa, mas não enrolar, né? Então, vou fazer esse esfumadinho Vou pegar esse aqui, que é o mais claro E aí, eu vou esfumando Ok, isso vem, agora eu vou pegar o mais escuro Com pincel menor Este Este misturado com este Olha só como tá Esse lá tá melhor que esse Amei Olha que lindo Amei Hora da verdade Acho que eu deveria colocar um pouco mais pra baixo Mas tá bom Gente, amei muito Agora eu vou fazer um delineadinho preto Não queria fazer com preto Mas eu vou colocar cílios postiço Então eu vou ter que fazer por conta da cola Minha cola é preta Vou fazer um bem fininho Mas eu não vou fazer um delineado gatinho Porque essa A sombra já foi delineada, né? E esse aqui é curtinho Aqui no começo E comprido no final Porque o meu olhinho é pequeno, né? Então esse é o cílios Que fica melhor no meu olho Vou passar um lápis marrom Aqui embaixo Porque como a sombra é marrom Eu não quero um olho muito preto E meu olho de lápis preto Borra demais Então eu vou passar esse marronzinho Ele é da Uta Beauty Muito bom Ó Esses cílios é tão delicadinho Que nem dá pra ver que eu tô de cílios, né? Perfeito Agora vou pro blush E batom E aí tô finalizada Meu cabelo tá pronto Fui no salão Ô glória O que mais leva tempo É o meu cabelo, gente Seja cacheado ou riso Como já está feito Escova, ó Não preciso me preocupar Tô pensando em fazer um rabo de cavalo Olá, galerinha do canal Agora já estamos aqui na festa Tudo pronto E agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou tudo Ai, rolaníssimo Quero mostrar minha maquiagem Ficou desse jeito Meu cabelo com escova E agora Vou mostrar pra vocês Como está toda a decoração E como vai ter o som alto Não vai dar pra gente Tá falando no vídeo Então vai ser somente Vídeozinho com música de fundo Senão o YouTube vai cortar o meu vídeo Mas tô muito feliz De estar aqui na minha cidade Comemorando com a minha família Com os meus amigos Só meu esposo Meu cachorro Mas tô muito feliz E grata a Deus Por tudo Por poder Ter essa festa linda E celebrar Essa data tão importante Eu amo celebrar meu aniversário Então pra mim Eu faço com muito gosto Talvez essa precisão de ajuda Então pra mim É muito importante Comemorar meu aniversário Eu gosto mesmo de celebrar Se eu puder almoço Eu posso fazer cinco festas Pra celebrar meu aniversário E esse é o terceiro ano Desde que eu moro nos Estados Unidos Que eu venho pra cá Pra comemorar É corrida Cansativo Fico sem voz Meu pai tá batejando Mas tudo vale a pena E agora a gente só vai curtir a festa Amanhã também tem a festa da minha prima Aqui nesse mesmo local Então a gente vai só Aproveitar tudo isso E minha família vem Vamos fazer churrasco Então assim Vale muito a pena tudo isso E sou muito grata a Deus por tudo E por mais um ano de vida Tô completando 27 anos E só tenho gratidão no meu coração No fundo do meu coração Gratidão pela minha família Que é uma equipe Em especial a minha mãe Meu pai e o meu irmão Aqui sem eles Eu não teria feito toda essa festa É muito corrido, gente A minha mãe Ela faz o bolo Eu ajudo ela Mas é ela quem faz A comida Meu pai organiza tudo Sabe? Essas cadeiras Minha tia faz decoração Então eu tenho sorte Assim que A minha família é muito prendada Eles sempre fazem muita coisa Eles sabem fazer muita coisa E quando a gente não sabe A gente se vira pra fazer Então sem a minha família Isso não seria possível Fazer essa festinha E a gente tá sempre muito unido Depois pra organizar Pra organizar Pra limpar tudo A gente tá sempre A gente junto Então eu tenho Aqui minha gratidão A todos vocês Que me ajudaram A fazer essa festa acontecer E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu já vou encerrar aqui Tá? Porque aí eu só vou passar Alguns fakes Meus amigos Minha família Já vão chegar Então aí a gente Fica muito corrido Eu vou pedir pros meus primos Gravarem as comidas O bolo Gravar assim Pra vocês a festa Porque a maioria das pessoas Eu não vejo Desde que eu chego no Brasil Eu só vejo a maioria Aqui no meu aniversário Então fica muito corrido Não tem como eu gravar nada E falar E o sol vai estar tocando Então hoje eu vou encerrar aqui E fiquem com os próximos vídeos Que tem muita coisa Pra acontecer aqui ainda Eu só tô uma semana no Brasil Tenho mais três semanas Tem bastante coisa pra fazer Espero que vocês tenham gostado Curtam-se Inscrevam-se no canal Deixe o seu like aqui Compartilhe com seus amigos E ajuda a gente a crescer E obrigada por tudo Beijo Vamos lá Agradecer a Deus por esse momento Agradecer a Deus pela vida De Stéfani 27 anos Por Deus permitir que ela Está aqui conosco Mais um ano Pra glória de Deus E agradecer a Deus por esse momento A vida é cheia de oportunidades E nós temos que aproveitar As oportunidades que Deus nos dá Tendo bons relacionamentos Entre família e amigos É isso que Deus espera de nós Termos bons relacionamentos E amarmos juntos E amarmos uns aos outros Independente de quem seja Primeiro Mandamento é o amor Então nós queremos ministrar Uma oração universal E depois queremos abençoar As séries de toda a comunidade Os filhos e familiares Para que Deus venha Cada dia mais Abençoar nossa vida A vida dela A vida dos outros Estar lá Longe Independente Deus Ele é Unipresente Uniciente Unipotente Ele está em todos os lugares Está bem? Vamos fazer oração Para nós Para nós Para nós Que está no céu Aline Como que vai? Vamos fazer uma entrevista Com a Aline Você Parabeniza Stéfani hoje Eu gostaria de Agradecer primeiramente A Deus Para a vida dela Agradecer pela oportunidade De ela estar aqui De novo com a gente E desejar tudo de bom Para ela Amém Amém Olha Gostoso Churrasco A gente que tio Vanti Por isso eu trai Uma lembrancinha Para nós Falei eu Gente O bolo foi em corte Esse daí foi somente Para o parabéns Só para representar Um parabéns Uma abraço Que você pede E ser feliz Uma abraço É que você pede Uma abraço É que você pede E a felicidade Muito obrigado A espécie já é abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A espécie já é abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A espécie já é abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A espécie já é abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A espécie já é abençoada, porque o Senhor já derramou o Seu amor. A espécie já derramou o Seu amor. A espécie já derramou o Seu amor. muito bem Léo, muito bem, vai treinando, quando for passear lá, vai treinando vamos falar hi aí, hi, hi é oi, hi, esse aqui é meu primo Michael, esse aqui é meu primo Junior, gosto de uma cerveja de pão, não dá caganeira não, vamos jogar bozoque, ah lá, ai puro de bolsa, eu tenho que não erraraa em cima, jogou, come on aí, quase 3 da manhã, todo mundo já foi embora, agora relaxando né Laurinha gostoso que gostoso tá gelado água olá família curtindo um bolinho não é foto é vídeo a fim de festa gente já são três da manhã mas o pessoal foi embora as duas a gente ficou aqui na piscina descansando e mãe que o cobertor agora a gente vai embora para casa descansar que já já que volta né aniversário dela 33 anos 31 jogamos bozol eu com meu chinelo lindo agora vou abrir meus presentes e vai ter outro blog e aí falando em inglês agora vamos pular na piscina se não já está aproveitando essa família está chegando muito bom muito bom Pode mandar no celular, é só revela. Deixa eu ver como que é. Deixa eu ver como que é. Aqui os caras aqui, olha. Que coisa que é essa aqui. Vai, vai, vai. 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 Cintia, olha aqui, Cintia. meu senhor é que docinho meu Deus do céu que esmigo o que é que é isso gente? eu vou fazer como? vai docinho pai cuidado que é pra o dente eu vou fazer como? eu vou fazer como? eu vou fazer como?